E salve salve Tibiano, sejam bem vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar sobre essa maravilha Finalmente chegou o Tibia 11.0, aí você fala é agora que eu vou ter uma nova experiência de jogo É agora que eu vou entrar, vou encontrar monstros maravilhosos que piscam e fazem café É agora que minha vida muda, aí você entra no Tibia 11.0 e encontra o que? Nada E dando continuidade a essa maravilha tecnológica que temos em nossas mãos Uma das poucas coisas que a gente vai citar aqui é que o cliente 11.0 conta com o Launcher Sim, o que é um Launcher? Muita boa pergunta, caramba O próprio cliente diz pra você o que você tem que fazer, você tem a opção de atualizar ali por ele direto Sem precisar, igual antigamente, ter que fechar o cliente todo O que possibilita também a CIP é lançar updates diários aí Se bem que no cliente antigo também já contava com essa parada de download, não é isso mesmo? Sim, sim, mas aí é aquilo que você já falou Tinha que atualizar, esperar encher a barreira da load, Launcher evita isso tudo Clicou, baixou, jogou E com isso nós temos o que? O cliente 11.0, cliente 10.98, mais o cliente no site que é o Flash Cliente Então nós temos aí praticamente um MC, né? É um 3MC, né? Reúna a família na sala, põe a conta de todo mundo, é vá se divertir Que ninguém vai poder te acusar de nada A CIP colocou no site que ela não vai mais dar suporte ao cliente antigo Ou seja, o próximo patch que tiver, ele já não vai funcionar mais Não sei se vai manter assim, porque o Tibia 11 tá cheio de bugs ainda E falando nisso, vamos ver como que tá o jogo lá dentro Uma vez dentro do Tibia 11.0, você consegue ver totalmente a mudança que aconteceu Que é quase nada Porém a gente reforça aqui dizendo que a mudança pro 11.0 foi que o cliente mudou Refizeram ele, tiraram os bugs, tiraram as gambiarras E implantaram novos bugs, novas gambiarras Bom, dentro do jogo, uma coisa que eu reparei agora que é o mouse do jogo Tá diferente Sim, e não tá usando o mouse do Windows Ele tá usando o mouse próprio do jogo Também, logo de cara, a gente começa a reparar aqui que tem o quê? O botão da Store agora é uma bandeira pra você ver e comprar Tá tipo aqui, compre Em breve vai ter um holofote ali, ó Compre, compre Também ainda no 11.0 a gente vê do lado um botão que ativa e desativa a Skills, né? É, as opções no menu Ainda aqui nesse cliente a gente vê que debaixo do Stop tem aqui o Store Inbox Que no 11.0 foi parar em cima da BP Isso também já junta com aquela função da Gold Pouch, né? Que vai ficar lá em cima A BP que você vai poder usar e guardar seu dinheiro infinitamente enquanto tiver Cap Porém, você não perde mesmo o Red, mesmo sem a All ou mesmo sem Blast Você não vai perder essa BP E a BP só guarda Gold Vemos também que dentro do Skill tem ali um botãozão do XP Boost No 10.98 também tem um pouco mais discreto E no 10.97 não tinha Uma coisa que eu vou mostrar aqui é uma animação muito foda Inclusive, deixa eu chegar um pouco mais pro canto Que você vai falar Caramba, isso sim mudou a minha vida Presta atenção Quando você usa um pote em você no 11.0 Veja a animação que linda do número de quanto você reala É só brincar mega lenta Grande bosta, né? Mudou a minha vida Aí você vai falar Ué? Mas isso mudou? Lá no outro não era a mesma coisa? Não Vamos mostrar aqui também Ah, não sentiu a diferença? Compare Outra coisa também, Moita, que a gente encontra no 11.0 É a marcação de SQM Muita gente não sabe como localizar cada SQM Não entende que o Tibia funciona por SQM Vou falar um jeito bem chulo aqui Como se fosse um jogo de damas De quadrado em quadrado Esse quadrado no mouse indica exatamente o quadrado que você vai estar pisando E até mesmo vai colocar os tapetinhos novos na sua casa Olha só Uma coisa que auxilia muito isso aí é colocar as cortinas na parede Porque você tá ligado, você tem que colocar Você tem que ser ninja Você vai colocar no pé da parede a sua direita pra ir pra esquerda Isso aí auxilia você a fazer isso Essas opções aí Esse SQM luminoso aí Tudo tem como desativar em options lá Depois eu vou mostrar pra vocês E já aproveitando essa deixa Vamos conhecer as novas funções lá nas opções O menu tá diferente, tá maior Parece que tá todo remodelado Mas é o mesmo menu que foi usado no Flash Cliente Quem tá cansado de jogar no Flash Cliente Já conhece esse menu aqui todo Aqui no General primeiro Tem os controles clássicos Antes você tinha a opção de marcar Agora eles estão numa listinha suspensa ali A adição desse cliente novo aqui É a primeira opção De segurar Ctrl Para arrastar uma pilha com mais de um objeto Você desmarca ela e arrasta sem ter que segurar a conta Aqui embaixo, nesse highlight objeto É a luzinha do mouse Aqui no lofote pra mostrar o SQM Pode desativar também Quem não reparou ainda Tem a metade de um ser humaninho andando aqui Colocar a perna andando no mouse Mas beleza No Flash Cliente tem isso Tem a mãozinha abrindo o pauzinho Tem a perninha andando Tem o negócio de pote Tem todas as animações lá Tem a Mireille abrindo a perna O Crabã mostrando o cajado Com certeza vão importar tudo pra cá Não, eu não quero saber de todas as opções aqui Caguei No gráfico, tem alguma coisa nova? Tem como usar full screen Só que uma coisa que já me reclamaram É que não tem como você mudar a resolução do tíbia É automática ao seu monitor Então quem tem um monitor merda E quer jogar em 1920x1080 Já era, não consegue O tíbia vai vir automático Pra escolher a melhor configuração pro seu computador Mas você pode mudar isso Pode colocar pra performance Pra compatibilidade Pode colocar o OpenGL Usar sua placa de vídeo Você que escolhe aí O resto é efeito de luz Agora dá pra separar o ambiente Um andar de baixo E o de cima Pouco preto Isso tudo já tinha no Flash Cliente E tem aqui agora Ah, sinceramente caguei pra essas coisas aqui, moito Tem alguma coisa interessante Que seja digno de falar Ah, puta vida Agora sim Tem? Tem As hotkeys Vamos pro consolo Vamos pro consolo Pula o consolo As hotkeys Adivinha Mesma coisa do Flash Cliente Você pode configurar todas as suas hotkeys Aquele bagulhinho Ah, eu quero andar no WSD Pode fazer isso agora Tá lista com todos os atalhos do tíbia aí Pra você configurar do jeito que você quiser É, o que vai funcionar É que você vai ter que ativar pra escrever E depois que escreveu Desativa e continuou usando o teclado Como em qualquer outro tipo de jogo MOBA, por exemplo Acontece muito disso Fora isso Que ó, tá ok É uma coisa interessante Mas mesmo assim não surpreendeu ainda Outra coisa que a gente reparou Que são pequenos detalhes Vou comentar agora também É a fonte do tíbia que mudou Caso você não tenha reparado Mas a letra tá Tão um espaçamento ali Mais cabuloso Inclusive Compare e veja a diferença Entre um cliente e o outro Exatamente na frase Local Chat Tá muito mais espaçado Inclusive na skill list Tá horrível essa fonte nova Compare agora no skill list também Até aí ó O que aí tem gente que não se incomoda com isso Outra coisa também que a gente pode Não se incomodar muito Mas o Moita tá mordendo a cadeirinha com a cuequinha É a cavalgada do Char Ah, quando ele monta em alguma coisa Não Quando ele anda Simplesmente anda Você fala assim Ué, mas como que pode um andar diferente do outro Ah, você acha que não? Sente o drama Vamos andar Ok, depois dessa cavalgada Tá, a firmeza A gente também consegue ver Que o marketing agora Aparece as imagens Que também veio do Flash O trade E com o NPC Também tá igual que o Flash Apaga essa imagem Tendo tudo isso em vista Que não é algo tão sensacional Deixa a oportunidade para o Moita Fazer as considerações finais Bom Todo mundo tava esperando muito do Tibia 11 Negócio totalmente novo Revolucionário E a gente tem um cliente novo Refeito do Zero Com tudo que a gente já tinha Daqui pra frente Vamos ver o que a SIP vai nos surpreender aí Ou não Bom, as minhas considerações finais É o que eu já esperava Mas particularmente Isso espero que não seja pra todo mundo Entendo que é só minha opinião É só pra mim Eu não espero mais nada Da SIP Simplesmente isso E é isso A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham entendido Tudo que a gente quis passar pra vocês E caso você não tenha gostado Não foi surpreendente o Tibia 11.0 pra vocês Não façam desse desgosto Um dislike no vídeo também E se você já é de casa Deixa seu comentário também E se você tá aqui pela primeira vez Se inscreva Que é nóis Sempre Moita Forte abraço É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis